Era pra ser só uma ficada que tô riu com essa noita Surtada, descomplica a gente E vê se me entende Quando a gente briga e depois transa Tudo balança Me pede tapa e depois vá voltar Já passei o doce de criança Te deixo o papel na bamba Amado quando te pede Eu tô pra ser parou, tô pra ser parou Quando te pede Souca, souca, saio mais pra paz, a gente deslizou Vamos lá, eu passo o tempo Vamos lá, souca, me faz essa sobrinha, me deslizou Souca, souca, saio mais pra paz, a gente deslizou Vamos lá, souca, me faz essa sobrinha, me deslizou Churras do QGzinho do bonde, festa de artista com as lindas selecionadas Muita ferva pra pouco homem, a Jack de milho não pode faltar por nada O QG domingo tem, várias bandidas pra ficar bem Colaborando o que deixa bem, do meu lado vale a ser bem O B.O. pra abandonar, mais que a botã, capua Aproveitei dessa pereca, joga a bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra, sabe que o time que banca Aproveitei dessa pereca, joga a bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra, sabe que o time que banca Aproveitei dessa pereca, joga a bunda e sobe Bota tua hit lá, garoto Aproveitei dessa pereca, joga a bunda e sobe